Vídeo novo, começando galera, eu tô aqui na GameStop, eu vou mostrar aqui umas coisas muito bacanas que tem aqui pra quem se amarra em games etc, cara. Muito show de bola, muito, muito, muito. 49 dólares do Batman, olha aquilo ali, cara. Olha aí, 27. Olha o Hulk vermelho, 49 dólares. Cara, olha só isso daqui, que show, isso tá sem prensa. Olha isso daqui, 49, maneiro, né? Show. Olha aqui, muitos bonecos legais. Olha esse boneco, só um minuto, filho, 49 dólares, cara. Olha essa daqui, que maneiro, 49. Você tem vários jogos aqui, olha, 2,99, que são jogos aqui que são usados, né? Então tem muita coisa aqui, muita coisa de 2 dólares, 2 dólares, jogos antigos aqui. Essa expressão aqui quer dizer usado, né? 3,79 dólares os produtos, olha. Olha aí os antigões aí, olha os preços, olha. Então, olha, você tem um mundo aqui, cara, os jogos, 39 dólares, jogos novos, né? Então você tem lançamentos, cartões, todos os fones, olha. 39 dólares, olha, tá vendo? 49 ali, opções de vários controles genéricos aí, olha, até controles tops, olha. Olha isso aqui. Quanto que tá esse aqui? Tá assim o preço. Aqui, olha. 4 por 10, vários jogos aí, aqui você tem também, olha, uns fones, olha, 17,90, 19, vários modelos, tá vendo? Olha isso aqui, que maneiro, cara, do marco. Você conhece esse jogo aqui, Marcos Antônio? Ok. Preço dele, 100 dólares, olha, focou. Uau, que irado. Esse do Call of Duty aqui, coleção, agora, 99, 99 dólares. Aqui, olha, 24, capacete, acessório bacana, hein? E tem algumas camisetas também, ó, maneiras aí, ó, na faixa de 16 dólares aqui, ó. Olha essa daqui, Deadpool, 19. Outras coisas interessantes aqui, ó, relógios aqui também, ó, carteiras personalizadas, maneiras as coisas ali. Quanto que é esse boneco aqui, João? Doze. Doze dólares? Tá, então vamos comprar. Olha, quanto que tá esse daí? Conseguiu ver o preço ou não? Aqui, ó, tá sem o preço desse daqui, ó, peixe, não vai ficar ruim de ver. Copo do Mario, né? Isso aí, ela tá vendo aqui atrás o preço, doze dólares. Isso, eu vou levar esse. Preço do Xbox X. 499 doletas. Ó, aqui, ó, esse joguinho aí, ó, Nintendo Switch. 300 dólares, né? É do Star Wars, ó, 90 dólares. Bacana, né? Cara, a loja é maneiraça. Quanta coisa. Então, galera, se gostou desse vídeo, curte. Tô levando umas coisinhas aqui. Umas beijas do Pokémon. E mais um boneco de 12 dólares, meu filho. Essa loja aqui é top. Ela é espalhada em uma rede que tem em qualquer esquina aí nos Estados Unidos. Tudo de games. Enfim, show de bola. Dá o like e se inscreve no canal. Valeu, galera. Um forte abraço. Quero comprar outras coisas. Tchau, gente.